A que vos ampar e guarde, ao entrar no desafio, a todos dou boa tarde. As boas tardes envio, com prazer e alegria, ao abrir o primeiro desafio da minha última cantoria. Jardim de cravos e rosas, das frutas, das regalinhas, de viver horas saudosas das antigas cantorias. Vou cumprimentar este povo, este povo que é tão nobre. Do mais velho ou mais novo, do mais rico ou mais pobre. Seja assim, senhor ou senhora, que cumprimentas aqui. Tu, quando te fores embora, todos vão chorar por ti. A hora está chegando, para partir para as ilhas distantes. E ao mesmo tempo vou chorando, por estes valsos imigrantes. Vais chorar por ti e o povo, todos pessoas amigas. Tu trouxeste sangue novo, para as cantorias antigas. Eu lhe vou dizer assim, a cantar no Canadá. Trouxe abraços de lá para aqui e levo de aqui para lá. O filho suceda ao mar. E assim é que é no cantar. Quando um poeta se vai, põe o trono sem lugar. Lhes vou dizer as verdades. Pouvo cheio de alegria. Também vou sentir saudades dos meus companheiros de cantoria. Ao cantor dos principais. Vais responder, não te enganas. Do que foi que gostaste mais, nas terras canadianas? Eu sigo o meu caminho. Com os meus abraços bastantes. Gostei mais foi do carinho que me deram os imigrantes. Vais escoltar de alma tenas. Vais escoltar de alma tenas. Dão-te carinhos estes senhores. Porque o feliz céu representa as novinhas dos Açores. Eu peço em benefício com esta quadra minha. Vais escoltar de alma tenas. Vais escoltar de alma tenas. Vais escoltar de alma tenas. vós escoltar a alma tenas. De repente a vida se expande que, apesar de seres pequeninos, fazes um lugar de mãe grande. A gente lá trabalhando Eu lhe vou ser verdadeiro Estamos sempre aí esperando Notícias do estrangeiro As terras grandes são boas Há expensão no pensamento Mas esqueçam certas pessoas Um lugar de mais sinto A terceira para mim é lindinha Digo não sou pessoa atrevida Que embora muito pobrezinha Não deve ser esquecida Uns trabalham dia a dia Para adquirirem com mais vontade Uns riem com alegria Outros choram de saudade Outros dizem as verdades Digo agora para o pessoal E tão bem cheios de saudades Dos seus parentes em Portugal As terras grandes aquecem O povo trabalhador Mas os anéis Todos esquecem Os beços do seu amor Eu sigo os mesmos trilhos Conversos especiais Pais Pais esperam notícias de filhos Filhos e esperam notícias de paz Mas cadê Pois quem faz boba Viva meu leite Vem uma vida Que brinda Tem cá Família Minha toda Atrás Só Fico A ilha A lhe cantar Eu não Fico A rasa Pensou que não estou enganado Deixa lá, tal bem a casa Onde nasceu e foi criado José és bom português Responde da melhor maneira Se vieses para a quinta vez Se esquecias a terceira Vinha para esta terra estrangeira Que é uma linda nação Mas ficava com a terceira Gravada no meu coração Tu gravavas a terceira Em coração de diamantes Há gente da mesma maneira Entre os nossos imigrantes Eu acho que os imigrantes portugueses Digo dentro em geral Cada avião irá mais vezes visitar Portugal Eu conheço o nosso povo Todos vivem na melhor fé E isso ainda és novo Não sabes a vida Algo tem a sua casa caída Mas lhes vou dizer as verdades Mas porque mesmo destruída Dá para matar as saudades A nossa terceira Dela Dela se estamos a lembrar Se nós não gostar Se nós não gostarmos dela Não te mandar Vamos chamar Dela 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 Em geral Para senhoras e senhores Só peço que vai ao Portugal Ver aquele jardim de flores José Femos, gente aqui Que sabe como se brinda Que tiveram carinhos para ti E carinhos para não sair Eu digo nestes instantes Oh povo amigo meu Gostei muito dos imigrantes Como acolherão o Eliseu Hás de ouvir Quando eu te falo Numa frase tão singela Quando foi pelo abalo Nós não se esquecemos dela Foi a balada com certeza Com um sismo de tal maneira Para mim ficou com a mesma beleza A nossa ilha terceira Houve tanta casa caída Prédios grandes e importantes Tanta obra que foi unida Com a ajuda dos imigrantes Eu vou tão bem Nesse caminho Embora tenha os meus enganos Eles tão bem merecem o carinho Dos sinistrados Dois assurianos Mas eu não quero ser pateta Tornar feia coisa bonita Vamos falar do poeta Que aqui passa de visita Não sou poeta Não sou poeta Não sou cantador Sou um rapaz que não tem juízo Apenas sou armador De cantigas ou improviso José, cantas, és tão novo Teus versos São como as flores És a alma do nosso povo És o vulcão dos Açores Vou prender a minha fita Vai-me dizer à minha beira Quando é que vai fazer uma visita Lá à nossa ilha terceira Vou responder com prontidão Segundo a minha medida Que se eu moís lá este verão Mais é se veres-me dar vida Para este colega meu Que canta comigo nesta ocasião Se for a casa do Eliseu Está à sua disposição Sei que a bondade não te atrasa Tu convidas quem lá vai Mas afinal Diz-me se a casa É tua ou é de papai Se quer saber a verdade Eu não sou rapaz ruim Mas aqui depois mais tarde Ainda vai ficar Tu convidas de boa fé Para a casa que não é tua Tu dizes Entre José e teu pai Põe-me na lua Se fizer essa viagem Com essa vontade sua Para mim ele não tem coragem De lhe mandar para a rua Se acaso eu der esse passo De ir lá A ilha bonita Vou lá para dar-lhe um abraço E fazer-te uma visita E eu E eu naquela ocasião Vou ficar todo florido Vou lhe dar-lhe um aperto de mão E digo seja muito bem recebido Tu és a forma boa e branca Pequeno, mas inteligente És dono de uma casa franca Vem lugar para toda a gente Digo para filho, pai e mãe A cantar à cantoria O Senhor que me fez tanto bem Até lhe posso dar listadinha José e Miseu tão grande Já hoje peço os valores A sabedoria se expande Vais ser um grande cantor Vais ser um grande cantor Para a senhora ou o Senhor Que tenha ideia bela Vamos chegar a chamar cantor Vamos chegar a chamar cantador Daqueles de meia tigela Eu cantar Manso e com calma Senhor de quadras brilhantes Vi estes a voçar as almas Dos saudosos imigrantes Digo isto já não dá pra rir Digo isto em momentos bastantes E é hoje que eu me vou despedir Destes nossos imigrantes Estou que a cantar-te de digas De forma tão inteligente Para pessoas pobres e ricas És educado e decente José, tu partes, mãos, ficas Nas almas da nossa gente Vou levar o último passo A estes povos corteses E eu vou formar este laço Como já formei tantas vezes E agora dou um abraço A todos os portugueses Caras boas, bonitas ou feias Crianças sim, senhoras, senhores Gente das nossas aldeias Vem em palco Mas às mãos cheias Para o maior dos cantadores Caras boas, bonitas ou feias E agora são bonitas almas Que aí estás à minha veira Caras boas, amor E vocês E eu ofereço essas palmas ao campeão da terceira.